Rit, Jaime. Fala, Jaime. Oh, pois, tu não sabes falar. Tens outra linguagem, mas és um grande caçador. É verdade. Chegaste à batalha mais ou menos há uns 300 mil anos. E aqui te fixaste. Havia muitas pedras para tu fazeres as tuas ferramentas. Havia água, havia animais para caçar. Sim, tu eras um grande caçador. Os arqueólogos descobriram vários artefactos deixados por estas comunidades. Por exemplo, este biface. Porque está talhado nas duas faces. Servia para muita coisa, para cortar, para raspar, até para fazer fogo. Servia. É verdade. São as primeiras comunidades de batalha que lhe daram o futuro da nossa região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí